Música Salve galera! Beleza! Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo Onde ficamos criaturas, diferentes mods, fechou galera? Hoje estamos aqui para fazer um teste juntamente com o Facehugger e com o Witherstorm Hoje eu quero ver se dá para infectar essa criatura, se é realmente fazer essa experiência E vou ver também o que pode sair de Witherstorm, fechou? Olha, da hora que eu estou explicando o vídeo aqui, está o Dudu levantando o estático É porque é o Edwin, entendeu? Não! Morreu Nossa! Tá ligado que ele vai lagar no estático Aí é problema dele, ele fez comigo primeiro, uai Tudo bem galera, é o seguinte, separei aqui duas criaturas que podem infectar o Witherstorm É uma criatura basicamente que evolui comendo blocos, tá ligado? Ela começa com o Wither normal e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até um certo ponto Pode falar aí do que foi Mas é muito difícil para colocar ele para infectar o Witherstorm? Tipo? Mano, a ideia é o seguinte, como o Witherstorm é a versão evoluída do Wither A gente vai ter que tentar conseguir colocar as criaturas com o Garbage Gun Para não infectar a gente Mas você vai infectar o grandão ou você vai infectar o pequenininho? O que vocês acham? Dá para a gente fazer o seguinte, vamos pegar testes A gente coloca o primeiro estágio dele, que é a forma mais básica E aí a gente vai evoluindo com o tempo para ver o que acontece É uma boa aí, a gente vai infectar os três estágios, se eu não me engano É, não dá para fazer isso, vamos fazer? Infectar os estágios dele? Bora, 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 bora Então tá, faz o seguinte, para não dar B.O., para ninguém daqui morrer Vamos colocar aqui no Game Mod O primeiro ele é bem simples, então eu vou colocar aqui para você ver Esse daqui, para quem não conhece, é o primeiro estágio do Witherstorm Nossa senhora, que barulho, meu Deus Atravou Olha lá O diferencial dele é que ele tem aquele bloco de comando lá no meio Então, ele é quase a mesma coisa que o Wither Porém, como vocês podem perceber, ele é o Wither com comando de bloco Que, ó, eu vou começar, olha aqui, se liga Esse comando de bloco literalmente suga os blocos Olha aqui, Eduzão Ah, então tudo que a gente ir jogando, ele vai meio que comendo, assim Não, não é específico, ó, se você ver, ele começa a sugar os blocos do próprio Minecraft Olha lá, ele tá sugando planta Olha lá, sugou ali também Olha lá, sugou os blocos de baixo É verdade, mano, olha lá, ele vai sugando tudo Que louco, velho Só que aí que tá, mano, a parte legal é Como essa criatura, quando a gente evolui ela com os blocos A gente vai começar testando pelo primeiro, na primeira evolução dela Já vou pegar aqui, ó, qual que vocês acham melhor O Facehug ou o Trilobite? Ele tá bugando É, ele suga tudo, fi Qual que é a melhor hate que vocês acham? Fictar ele com o Facehug ou com o Trilobite? O Facehug, hein? Tenta com o Facehug primeiro Se não funcionar, tenta com o Trilobite Pode ser, pode ser, pode ser Eu vou atacar aqui, então O Facehug é da hora O Facehug, vamos ver se ele pula nele Dá game mode aí, pelo amor de Deus, rapaziada Ah, não! Ele tá indo na vaca Ai, quase que ele fica com tua vaca Ele vai matar o Facehug, rapaziada Olha aqui Ele tá atacando o Facehug Mano, vai ter que ser muito rápido, pera aí E agora E o Hulk, a gente não consegue pegar ele com... E fica que dei! E fica que dei! Olha lá! Como que você conseguiu? Como que você colocou ele pra esse sal? Eu levei, eu levei ele lá e grudou Ele tá subindo Então, por que ele tá subindo isso tudo? É porque o Alexei tem que descer, Alexei Assim que você... É como se ele fosse teu bebê Você que spawnou ele, entendeu? É como se ele fosse teu bebê Ah! Eu ia ter surpreso Então, desce pra baixo que uma hora ele vai descer Comecei a entender, comecei a entender Então, como vocês puderam ver O Facehug basicamente tava preso na cara do Witherstorm E agora vai começar o estágio de infectar A partir de agora, ele vai começar a ficar meio bugado Ele não vai ser o Witherstorm normal Ele vai ficar um pouco diferente Por causa da infecção A infecção, ela começa a espalhar pelo corpo dele E assim ele fica um pouco mais estranho que o normal Só tá faltando ele descer, né, rapaziada? É, cadê ele, Alexei? Ah, não, ele tá descendo, ele tá descendo Não, 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 não Não tô descendo, não Eu acho que ele sumiu Ele sumiu Então, por que que eu lembre Quando eu gravei, entendeu? É porque ele tava grandão Aí, tipo, quando eu subia Ele subia E quando eu desci, ele descia, entendeu? Mas eu acho que ele tá subindo até demais Rapaziada, ele sumiu pra mim, mano Pra mim, ele Alexei, ele sumiu Só tá parecendo o Wither, o Witherstorm Estratosfera, o bichão foi Eu tô achando que o Facehugger bugou ele mesmo, time Não tem como O Facehugger destruiu ele Vamos com o Trilobite, então Vamos com o Trilobite, é uma boa Cadê vocês? Até Pekimi, ó Aqui, ó Eu achei um lugar que a gente pode fazer um buraco E tentar deixar ele preso aqui dentro Maravilha, maravilha Faz então, Witherstorm Eu só não sei se ele fica preso Eu acho que ele vai quebrando o bloco em volta Mas dá pra testar isso daí, time É, só pra ninguém se infectar, né, tipo Faz o seguinte Coloca a vidra aqui em cima Aí depois o Alexei, tipo, joga lá dentro o Trilobite, tá ligado? Ah, verdade, verdade Aí dá tempo dele infectar se a gente precisar atrapalhar Verdade, boa Aí, tipo, se ele for infectado lá embaixo Ele também não vai subir Fechou, fechou Ó, eu acho que esse tamanho que a gente fez aqui Já vai ser o suficiente Dá pra colocar e fazer o teste Se vai funcionar, rapaziada Vamos lá Vou colocar então o primeiro O nosso Witherstorm E agora E agora E agora coloquei o Witherstorm Ah! Galera, sai O tamanho do Trilobite, mano Já pulou na cara dele, time Já pulou, olha lá Tá lá, tá infectando ele Já deu certo, rapaziada É muito louco, velho Infectou Olha lá saindo a partícula preta Olha aí, do lado Ah, lá, lá, lá Tô vendo, tô vendo Mano, que da hora, velho Eu nem sabia que isso era possível Não sei, eu acho que não morre, não Agora vai ser o seguinte A gente vai ter que esperar Pra ver se ele não vai evoluir Porque se ele evoluir Ele vai sair do estágio 1 E não vai ser o que a gente quer Eu acho que o Trilobite vai morrer, Alex Ele tá tomando dano Não, mas ele vai infectar antes Se ele morre, ele infecta Tá ligado? Tá safe Então agora a parte chata é A gente vai ter que esperar Pra ver se essa infecção vai funcionar Se não der Vamos ter que evoluir o Witherstorm Pro segundo estágio É verdade, né? Mano, é muito louco, hein? Gostei É muito da hora, velho Dá pra gente fazer o seguinte Enquanto o primeiro tá sendo infectado Vamos criar o segundo estágio? Cria, cria, cria Vai, vai, vai Galera, por que tem o Witherstorm ali em cima? Posso saber? Cadê? Aqui, ó Tá na minha frente aqui Em cima de vocês, Tati Ué, galera Acho que ele veio aqui Mas e o Facehugger que tava com ele? Eu não entendi muito bem, não Vem cá, vamos fazer o seguinte, então Vamos afastar aqui E vamos começar a evoluir Esse piloto Mas por que você não evoluiu o outro Que tava ali já? Faz sentido Não, mas aquele lá tá no estágio 1 É bom a gente testar com todos Tá, agora a ideia é a seguinte A gente tem que alimentar esse Eita, ele já tá no estágio 2 Olha aqui Não, já testa nesse aqui Já testa nesse aqui Vamos colocar o Depois a gente coloca no estágio máximo Esse aqui e testa Verdade, verdade, ó Pega então o Facehugger E coloca em cima da cabeça dele Vem cá, sobe aqui Ele tá fugindo do Facehugger Ele tá fugindo Quando ele for infectado Vai nascer outro alien dele? Tipo assim Então, isso que a gente vai testar hoje, Duduzão A gente vai ver se essa teoria de infectar Um Witherstorm funciona Ou se é somente fake, tá ligado? Vamos ver aqui, ó Galera, eu posso tá louco Mas parece que o segundo estágio Ele não ia infectado Olha aqui, eu tô colocando o Facehugger Tenta com o Trilobite O Trilobite, verdade, verdade Trilobite Eu acho que o Trilobite Pelo fato dele ser grande Vai funcionar É mais fácil pra ele infectar O Facehugger pequenininho É, pequenininho Acho que ele nem pega direito Vamos ver Vamos lá, aproximei E ele matou ele E ele matou ele Mano, porque ele tá acontecendo isso Então Ele tá matando Me ajuda aí, galera Eita Gente, olha ali embaixo Eu tô de Trilobite Então Tipo uma ideia Meu Deus O que você fez? Meu Deus O que você fez? Meu Deus, o que aconteceu, velho? Mano, eu não sei, velho Eu não sei o que tá acontecendo Saiu um pouco do que era pra acontecer Vamos fazer o seguinte Eu tô de Trilobite Olha o Tô de Trilobite O bom é que é um desse aqui vai infectar Isso que importa Um desse aqui vai infectar o Interstore Ah, cadê aquele que tava ali dentro? Então Ele meio que saiu Porque ele foi atrás do Trilobite Ele Mas o Trilobite conseguiu infectar ele? Galera Ele fugiu daqui É, então Ele deve estar no meio desses três aqui Mano Então é aí que tá, Stati Já deve ter nascido O... Como é que fala? Talvez nasceu um Trilobite dele, será? Mano, vamos dar uma olhada Se ele não nasceu e ele matou Não Eu acho que não deve ter acontecido isso Deixa eu ver GameMod 3 Dá uma olhada aqui em volta, rapaziada Ah lá Infectou, infectou, infectou Apareceu que o meu Interstore O Interstore morreu Só que tem que saber aonde que tá ele É, Alexei É um Skyled E o Interstore Galera, seguinte Dá só uma olhada na criatura horrorosa Que saiu da nossa criatura O Interstore Que que será que vira depois isso aqui, gente? Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado, Alexei? Tipo, a gente infectou o Interstore Tá ligado? Grandão Aí sai um bichinho Sai um cotoquinho É, então Sai um bicho Sai isso aí Uma minhoquinha ali Ah, agora é torcer pra ver se tem uma nova raça Vamos alimentar ele aqui, ó Olha, vou falar Olha, rapaz Olha 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 Eu perco até duas amizades aqui nesse vídeo Se eu falo, rapaz Dropa aí, deixa ele comendo A ideia é o seguinte, cara Rapaziada, pra quem não tá ligado Quando a gente dá comida Royal Jelly em específico Pra um Alien Um Chesh Buster Ele meio que evolui o nível dele Pra outra Outra raça, vamos dizer assim Vamos ver lá Ele tá comendo? Eu acho que Não é porque tá muito pequeno Tem ano pra ele crescer aqui? Pode ser também Vamos abrir com o espaço, ó É verdade Na verdade, empurra ele pra frente Eu acho que ele tá bugado Pelo fato dele ser do Interstore, hein Rapaziada Ele nem tá andando, mano Olha isso Ele tá paradaço Meio que está, só É, então Eu vou atacar aqui mais alguma Essa raid E aí vamos ver se vai funcionar Toma aqui Coma 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 É, parece que não foi o fogo mesmo, não É, não tá funcionando, não Mas é o seguinte, ó Dropa um tanto aí no pé dele E sai daqui de perto Vamos lá tentar infectar outro Deixa aí É, eu vou tentar Spallpoint aqui, ó Meu amigo Se eu não tiver errado Depende Porque é o Interstore Aí eu não sei o que pode vir Porque na teoria Então pode vir um Tico Pode vir um Alien gigantão Exato, exato Na teoria Era pra vir um drone Que é esse Alien aqui, ó Vou mostrar pra você, Edu Na teoria Se fosse o Alien Vespirador normal Ia vir esse daqui Mas como é um mod diferente Eu não sei te dizer o certo O que pode vir, não Então, pode ser variadão, né É, pode ser qualquer coisa Que pode vir, mano Qualquer coisa mesmo Qualquer coisa mesmo Tá, dessa vez Vamos afastar um pouco lá deles E vamos tentar infectar Um Interstore um pouco mais evoluído Já pega aí bloco de diamante Pra alimentar a fome dele e crescer Vamos lá Nossa Já colocou, travou Vai, droppa pra ele aí, gente Vamos lá, vamos lá A ideia é a gente conseguir Colocar ele pelo menos No estágio 3 Que ele fez com tentáculos Ah, tão grandão, né É, eu acho que tá legal Colocar ele nesse nível Bora Vou droppar aqui Olha lá, ele tá quase Parece que ele tá Ele tá perdendo vida É impressão minha Ele tá perdendo vida Por quê? Por que ele tá perdendo vida? Então, entendi Será que é porque ele tá comendo muito diamante? Caramba, que bizarro, velho Me ajudei, rapaziada Dropa muito bloco de diamante pra ele Até ele crescer e evoluir pro estágio 3 Pra gente ver o que pode acontecer Já vou até fazer o seguinte, ó Ah, estágio 2, estágio 2, estágio 2 Será que demora muito? Aí, estágio 3, estágio, já foi, já foi Foi, foi, foi Peraí Mais um estágio, ele já fica com o tentáculo Será que a gente coloca no tentáculo? Acho que é B.O., hein Eu acho que não sei se vai Vamos fazer o teste, assim, normal Acho que o tentáculo não vai dar, não Vai, coloca Agarrou, 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 agarrou Olha esse bicho, velho Olha lá, olha pra vocês ver o que eu falei pra vocês Quando ele é infectado Ele fica, é bem, eu não sei o que acontece Parece que paralisa o corpo dele Ele fica travado Ah, ele tá comendo a cabeça dele, sei lá Não, ele tá implantando o hospedeiro dentro do cara, o Edu Ah, agora eu entendi, que louco, mano Ele tá implantando pela boca Isso acontece depois no filme É, o alien que tá dentro Ele evolui, sai pela barriga E a pessoa que hospedou o corpo morre Isso acontece com o Interstorm É muito bizarro, mano Olha o que você ensina aqui, o bichinho lá cresceu já Você quer ir lá ver? Não sei, mano Quer ir lá dar uma olhada? Vamos lá, vamos É, só que vai ter que ficar um aqui, mano Pra não perder essa localização aqui É, não, fica, 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 fica Você fica aí Fechou, fechou, fica aí Nossa, realmente infectou Olha que da hora, velho Que zica Eu quero ver o que vai sair Que tipo de alien Que tipo de raça pode sair Será que sai alguma coisa diferente? O alien parece que ele dá uma anestesia Edu! Olha isso aqui Que do tamanho desse bicho? Meu Deus, ele teletransportou aí Ele veio pra mim Ele vai matar a rainha Não, não Vem uma rainha Ô, Static Static, ele evoluiu E virou rainha, mano Caraca Peraí, peraí, peraí Fecha, fecha, fecha Deixa eu matar ela não Deixa eu matar ela não Tadinha, meu irmão O Interstorm é ali um barraqueiro Cadê ele? Ele teletransporta pra você, Alexei Como vocês mandam ele Ah, aquele é meu, né? Verdade, ele é meu O tamanho da rainha, velho Normalmente vem rainha ou Alexei alguma coisa? Mano, vem, vem Mas é estranho ver uma rainha de um Interstorm Mas tudo bem Ó, agora é o seguinte Só pra gente ter certeza que ele foi infectado Se lê o que vai acontecer, ó Eu vou tentar levar o Trilobite pra ele E ele não vai segurar Por quê? Porque ele já foi infectado Olha aqui, ó, tá vendo? Ele não agarra Verdade, verdade Então, provavelmente deve ter saído Alguma criatura naquele lugar que a gente tava É só olhar Vamos lá, vamos lá Porque a infecção já foi feita, Fiat É só encontrar o que que saiu Provavelmente deve ter saído um Chashbuster também Porque ali saiu um Chashbuster Só não sei o que que vai vir da evolução Mas é o que eu acho que vai sair o mesmo, hein, gente Do que saiu aquela hora É, porque se for ver, tipo Independente se ele for pequeno, grande, máximo É o Interstorm do meu jeito É, ele continua sendo o Interstorm Eu queria testar Vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer o último teste Vamos dropar muito o bloco de diamante Pra ele virar o tentáculo Eu quero ver se pelo menos Dá pra gente tentar infectar ele Mesmo sabendo que vai sair aquele mesmo rainha Dá pra gente testar se dá pra infectar Mas ele já não está infectado Será que ele vai infectar? Não sei, dá pra testar, mano Mas dropa, dropa, dropa aí Dropa muito o bloco de diamante Até ele evoluir pra partir Aí, já saiu um tentáculo Aí, já saiu um tentáculo Nossa, vai ser muito da hora Ele já está infectado já, isso aí É, se você quiser testar, Edu Coloca o Trilobite E ele tenta atacar na cabeça dele Vê se ele vai ser infectado Deixa eu pegar aqui Trilobite É até bom que a gente vê Esse artigo, como é que funciona Ele já está com um tentáculo Só está, acho que eu estou com mais Está só com um, está só com um Hum, na hora que sair Vai sair tudo, meu parceiro Fica vendo o que vai dar isso daqui Mano, se preparem, galera Agora vocês vão ver Não, não, não É que você vai ver a forma tentáculo máximo dele A mais zica que tem, Edu Nossa, a braba Aí, ó Está começando Está começando Olha a cor dele Começou a brilhar Tem que dropar ainda, diamante Aí, Edu Nossa senhora Olha lá, Edu Olha o tamanho desse bicho Tem 50 cabeças Do céu Aí que está, mano Ele começa a atacar uns raioleiros É mó zica do baile Olha isso que da hora Ele é muito top, Alex, sim, mano Muito da hora Agora vamos fazer o seguinte É muito grande Eu vou colocar um trilobite no chão E vamos ver o que acontece Ele sugou o trilobite Ah, ele matou Ele suga e mata, né Ele suga Vamos ver se ele consegue Se colocar vários Não dá tempo nem de chegar, Static É, eles nem chegam Por que a gente não mata Um negócio da portal gun Da guarda gun, quer dizer Mas chegando perto Ele já vai estar matando Peraí, tive uma ideia Eu vou tentar buscar eles Aqui, ó Eu vou jogar na cara dele Toma, joguei É, não funciona Ele mata no ar, rapaziada Parece que infectar um Witherstorm Na última evolução dele É impossível É, impossível Porque ele Acho que a primeira A segunda pode ir Mas a última A última parece que ele fica Muito mais forte que o normal, mano Caramba Mas o que importa é que pelo menos Uma das nossas experiências funcionou Que foi a primeira É, vamos morrer de novo Tomara que ele seja vivo ainda Eu acho que ele vai teletransportar Para ser ele Uh, eu esqueci desse fato, rapaz É, é, Edu A, Edu, a rainha morreu A rainha morreu Ela morreu pro fogo, mano Ela morreu pro fogo Ela morreu pro fogo Ela acabou o negócio dele Pelo menos funcionou É, não, não, não Mas a gente sabe que saiu uma rainha, né A gente sabe que é Uma rainha, né A gente sabe que saiu o Chess Buster primeiro E evoluiu para a rainha Então, querendo não funciona Pode ser somente com a primeira e a segunda forma Mas funciona Deu certo, galera E é isso que importa, fechou? Seguinte Esse vídeo vai chegando ao final Espero muito que vocês tenham curtido Quem gostou da ideia E quer que eu teste com mais mods diferentes Comenta pra mim agora O próximo mod que vocês querem Que a gente tente infectar Com o Facehugger ou o Trilobite, né Porque querendo ou não Essas experiências são legais Pra gente ver como é que funciona Esses mods em conflito, né Fica um negócio muito bacana, fechou? Então é isso, galera Muito obrigado por você que acompanhou Eu mando nessa e fui! Tchau! 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 Tchau!